E aí pessoal, eu sou o Júnior Aújo e no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês aqui uma sequência de arpejos com nona, tá no campo de sol maior ou mi menor, é simples, essa vibe aqui. Legal, né? Então é isso aqui, ó. Está um sextinho, né? Ó. Ó. Então vamos lá, ó. Sol. Ó. E dó, né? Sol maior, sol sete mais e a nona. Dó sete mais com a nona. A gente está em D7, ó. D7 e 9, né? Ó. Mi menor 7 e 9. Preste atenção aqui na palhetada. E aqui é... O Si, ó. Si menor 7 e a nona, né? E a nona menor, né? Então vamos lá, ó. Ó. Beleza? Mais uma vez. No. E aí fica até o critério colocar esse ré ou não. Legal, né? Então é isso aí. Se tu gostou dessa dica aqui e desses arpejos, tu comenta aqui embaixo. Dá o teu like no vídeo. Se tu não for inscrito, se inscreve no canal. Lembrando que agora em julho... Eu tive um problema agora em junho, né? Adoeci e tal. Mas em julho sai o meu curso online. Vai ter isso aqui. Tem aquela questão das pentatônicas. Tem a questão da escala maior de você expandir no braço. Toda aquela questão. E é isso aí. Se você quer estudar, então aguarda aí. Que esse curso tá vindo massa pra você expandir o seu conhecimento. Beleza? Então um forte abraço. Se inscreve no canal. Não se esquece de se inscrever no canal. E não se esquece de compartilhar esse conteúdo. Valeu? Então um forte abraço. E vamos fortalecer a comunidade guitarrística. Até amanhã. Tchau.